Uma dica aqui para você melhorar ainda mais o desempenho do seu celular é você aumentar a memória RAM do seu aparelho. Eu estou utilizando aqui um A54 da Samsung, ele vem com 8 GB de memória RAM. A memória RAM é aquela memória volátil, é aquela de quando você está utilizando aplicativos, jogando, ele vai consumindo e depois que você fecha o aplicativo, ele para de consumir, ele consome menos memória RAM. Claro que tem todo o desempenho do próprio Android, que vai dos aplicativos que rodam em segundo plano. 8 GB de memória RAM já é excelente, mas você pode ainda utilizar o espaço de armazenamento, a memória de armazenamento que vem com 256 GB em alguns modelos e outros em 128, você pode pegar uma parte e transformar em memória RAM. Olha só que bacana, você pode ficar com um celular de até 16 GB de memória RAM. Como que você vai encontrar essa opção para que você possa ativar? Bom, você tem duas opções, você pode puxar aqui, puxar aqui de baixo, aliás, de cima para baixo. E aí você tem aqui a opção de configurações, nessa rodinha de configurações. E aqui você vai ter assistência do aparelho e bateria e também aqui em configurações, no aplicativo de configurações, você tem assistência do aparelho e bateria. Aqui você vai em memória e dentro de memória você vai ter a opção de RAM+. Clicando em RAM+, você pode ativar ou desativar, tá bom? Você vai precisar reiniciar o telefone e você pode aumentar, por exemplo, se você quiser mais 8 GB de memória RAM, veja que o meu aqui está habilitado em 4 GB, se você quiser 8 GB, você marca, primeiro você vai ativar e aí você vai reiniciar o aparelho para que essa memória de armazenamento seja transformada em memória RAM para você aumentar ainda mais o desempenho, principalmente se você tem o costume de jogar jogos pesados aí no seu smartphone. Na descrição temos muito mais vídeos de A54 com várias dicas legais para você, eu garanto que você vai gostar, tá no link aí na descrição, tá bom? Até o próximo vídeo, obrigado!